Desde que a pandemia da Covid-19 iniciou, as escolas se esvaziaram de seus maiores protagonistas, os alunos e alunas. Durante quase dois anos, fomos privados de estar nas escolas, mantendo o contato presencial diário tão importante para aprendermos a viver e nos relacionarmos em sociedade. Agora, uma ponta de esperança se acende. A Prefeitura de Santa Cecília convida seus alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino para o retorno das aulas presenciais em nossas escolas. Queridos alunos e alunas da Rede Municipal de Santa Cecília, está chegando a grande hora de retomar as aulas presenciais. Para esse espaço, é tão importante para o aprendizado de vocês, a escola. As equipes da Secretaria de Educação e as equipes das escolas têm se empenhado o máximo. Estão se dedicando cada vez mais para receber todos vocês de braços abertos, com muito amor, carinho e respeito. Então, sejam todos bem-vindos e continuem se cuidando. Nossos profissionais, motoristas, porteiros, merendeiras, auxiliares, secretárias, gestores, coordenadores e professores estão se esforçando para recebê-los bem. Apesar de todos e todas as nossas equipes, nós precisamos da ajuda de todos, alunos, familiares. Afinal, a pandemia ainda não acabou. Então, é importantíssimo que continuemos todos a nos cuidar. Estamos imensamente felizes em receber-los. Sejam todos bem-vindos. A Secretaria de Educação, os gestores e equipes escolares estão fazendo a sua parte. Mas é preciso que cada família colabore, ficando atentos e orientando seus filhos para que continuem usando máscaras. Levem seu próprio copo ou garrafa d'água. Orientem seus filhos quanto às regras de distanciamento. Não envie as crianças para a escola se elas estiverem com algum sintoma febril ou gripal. Ou caso tenha tido algum contato com pessoas infectadas pela Covid-19. Mantenham um diálogo com a escola e os professores. Juntos, conseguiremos superar esta fase. Bem-vindos e bem-vindas. A escola é nossa casa. Não abandone o seu futuro. Dê duro. Lute por ele. Você não vai sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá.